Nem sempre quem decide se preparar para concursos públicos tem uma noção exata daquilo que tem que ser feito, de quais são as melhores alternativas, de quais são os melhores materiais, enfim, de como se planejar. O início do processo é recheado de muitas dúvidas. Entretanto, se você é um concurseiro iniciante, existem cinco dicas preciosas que, se você observar no início da sua preparação, abreviarão e muito o seu percurso até a aprovação. Fique comigo até o final deste vídeo, pois você irá entender de uma vez por todas por que tantas vezes você sentiu aquela sensação de que está estudando, porém, de forma errada. Olá, eu sou o professor Fabiano Pereira, do blog mentoriaparatribunais.com.br e hoje você vai entender por que, em alguns momentos, você tem aquela sensação incômoda de estar estudando errado. Se você está dando os primeiros passos na preparação para concursos públicos, fique atento ou fique atenta a todas as cinco dicas que eu irei apresentar. Todas elas são muito importantes, porém, eu peço uma atenção especial à quinta dica, pois ela é crucial para a sua aprovação. Primeira dica, mantenha o foco em uma área específica. Quando alguém decide se preparar para concursos públicos, geralmente enxerga em cada edital publicado uma grande oportunidade. Mas saiba que quanto mais concursos públicos em áreas diferentes você se inscrever, menores são as suas chances de aprovação. É altamente recomendável que você escolha uma área específica, aquela que mais te atrai, e mantenha o foco apenas em concursos dessa área, independentemente de qual seja. Seja de carreiras bancárias, área fiscal, tribunais e ministério público, carreiras policiais, enfim, não interessa a área. O mais importante é que você tenha o foco em uma área específica. E por quê? Porque o conteúdo cobrado nos respectivos editais geralmente é muito semelhante. Se você opta por estudar para a área fiscal, por exemplo, você vai perceber que cerca de 80% do conteúdo vai se repetir em praticamente todos os concursos da área. E o mesmo acontece em relação aos concursos de tribunais. As disciplinas que são cobradas nos editais são basicamente as mesmas que são cobradas, por exemplo, no concurso do Ministério Público da União. Agora, se você está focando em carreiras bancárias, por exemplo, e decide participar de um concurso de tribunal, pelo simples fato de ter sido publicado no edital, nesse caso, você vai ter um desafio gigantesco pela frente. Por quê? Porque as disciplinas são muito diferentes. Se você ficar pulando de galho em galho, cada dia vai ficar mais distante a sua aprovação. Segunda dica, seja criterioso na escolha do material didático. Um dos pontos mais importantes de todo o processo de preparação, mas que geralmente é ignorado pelos concurseiros iniciantes, é a escolha do material didático. Eu vejo muitos candidatos escolhendo o material didático da seguinte maneira. Eles acessam um grupo de estudos, geralmente no Facebook, pesquisam ali em alguns posts, fazem uma publicação, pedindo a indicação dos participantes, e aí depois das indicações, eles vão lá e selecionam aquele professor, aquele curso que foi o mais sugerido pelos outros participantes do grupo. E por que essa não é a melhor forma de escolher o material didático? Porque o material tem que estar em sintonia com o seu perfil, com as suas necessidades. Não é porque o curso X foi o mais indicado que ele é o melhor para você. Antes de tudo, é altamente recomendável que você faça um teste para saber qual é o seu canal preferencial de comunicação. Isto é, você tem que saber se você é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico, porque isso vai influenciar diretamente no seu rendimento. Além disso, é importante, é importante que você assista a uma aula demonstrativa desse curso que você quer adquirir, porque aí você vai conseguir conhecer a didática do professor e verificar se essa didática utilizada é a didática que você precisa, é a didática que você vai se adaptar, é a didática que vai fazer com que você realmente consiga assimilar aquele conteúdo. Terceira dica, defina o tempo que você vai se dedicar aos estudos. Quando você inicia um período de preparação, é imprescindível que você tenha em mente o tempo que você vai dedicar aos estudos. Por exemplo, hoje é quinta-feira, eu vou estudar na parte da manhã, de 8 às 11, na parte da noite, das 19 às 22. Isso é muito importante porque a sua mente fica focada naquela tarefa durante todo aquele período que foi estabelecido. Vou te dar um outro exemplo. Suponhamos que você tenha o seguinte pensamento. Eu vou sentar aqui um pouquinho e vou estudar até a hora que der. O que você acha que vai acontecer nesse caso? Provavelmente, alguns minutos depois, você já estará de pé procurando uma outra coisa para fazer. Se você age assim, a sua mente entende que você não quer estudar, que você só está ali porque não tem outra coisa para fazer. Sendo assim, qualquer outro pretexto que surgir, ainda que sem qualquer relevância, como a vontade no banheiro, acessar o Instagram, acessar as redes sociais, você vai deixar de estudar. Por isso é tão importante que quando você sentar para estudar, você defina o horário de tal até tal, de tanto até tanto, porque isso vai programar o seu cérebro. Eu não posso me levantar antes desse horário. Durante esse período, eu tenho que estar estudando. Ok? Quarta dica. Faça revisões regularmente. A maioria dos candidatos já ouviu alguém dizer que as revisões são imprescindíveis para o processo de preparação. Essa é uma obrigação praticamente unânime entre os candidatos que foram aprovados em concurso público. Entretanto, por incrível que pareça, muitos concurseiros iniciantes não incluem as revisões no seu planejamento disso, porque muitos têm aquela falsa ideia de que as revisões atrasam o cumprimento do planejamento, que toma muito tempo. Olha, é óbvio que as revisões vão te tomar um tempinho, porém, esse tempo é mínimo. Principalmente, se nós levarmos em conta os vários de seus benefícios. Principalmente, a memorização de longo prazo. Além disso, se você não fizer revisões, provavelmente vai ter que estudar todo o conteúdo várias vezes, se realmente quiser memorizá-lo. E isso fará com que você gaste um tempo muito maior. Existem várias modalidades de revisão que você pode utilizar no seu planejamento. Agora, eu não vou falar sobre essas modalidades de revisão, mas o mais importante é que você escolha pelo menos uma dessas modalidades de revisão e insira no seu planejamento. Eu costumo dizer para os meus alunos da minha teoria que sem revisão não há aprovação. Quinta dica, tenha perseverança. Acredite. Quando eu ainda trabalhava em iniciativa privada, como empregado de um banco, eu olhava para vários de meus amigos que já eram servidores públicos e ficava pensando, Poxa, será que algum dia eu também conseguirei ser aprovado em um concurso público? Para a minha realidade da época, aquilo era quase que um sonho. Era algo tão distante que às vezes eu não acreditava. Só que chegou um determinado momento que eu não tinha mais condições psicológicas de trabalhar como empregado. Todo dia, quando eu acordava e me lembrava que tinha que ir para o trabalho, me dava aquele aperto no peito, a minha ansiedade ia lá na estratosfera. Enfim, não dava mais. Foi aí que eu tomei uma decisão. Vou me preparar para concursos públicos. Eu tenho que confessar que no início não foi nada fácil. Eu tive que enfrentar muitos obstáculos, a exemplo da desconfiança de alguns familiares, desconfiança de alguns colegas, falta de tempo foi um grande obstáculo que eu tive que vencer. Mas durante todo o processo, eu sempre acreditei. Claro que em vários momentos eu pensei em desistir. Mas sabe qual foi o meu grande mérito? Eu fui perseverante. Eu acreditava e sabia que a minha aprovação também iria chegar. Poxa, eu conhecia tantas pessoas que eram muito menos esforçadas do que eu e que tinham sido aprovadas. Por que que eu não iria conseguir? Nesse contexto, eu tinha uma certeza de que a aprovação para mim era uma questão de tempo. E a aprovação chegou. Ela demorou um pouquinho. Foram quase três anos de preparação. Mas ela chegou. E se você me perguntar hoje se eu teria coragem de começar tudo de novo, do zero, a resposta é sim. E sabe por quê? Porque valeu muita pena. Não somente pela aprovação, mas também pela pessoa que eu me tornei após o processo de preparação. E é por isso que eu te digo, se você é um concurseiro iniciante, é muito importante ter a consciência de que não será fácil. Mas se você acreditar, se você fizer o que tem que ser feito, você também vai conseguir. Pode ter certeza disso. A sua hora vai chegar. E para que eu possa continuar te auxiliando nesse percurso, aqui embaixo do vídeo tem um link para você baixar o meu novo e-book. Além de você assistir aos vídeos aqui no canal, se inscrever, que tem um quadradinho para você clicar e se inscrever, baixe também o meu e-book porque ele tem dicas fantásticas que vão facilitar e muito o seu processo de preparação. E olha, em breve, estou por aqui com mais um vídeo que vai te auxiliar nesse processo e vai tornar a sua vida muito mais fácil. Um abraço para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho